Olá, eu sou a professora Simone e hoje nós trabalharemos a nossa aula número 2. So, let's see what it talks about. Come here with me. So, dealing with money, ou seja, nessa aula você que está morando lá em Denver vai começar a lidar com dinheiro. E como é que isso vai acontecer? E por quê? And why? Primeiro vamos para o why. So, let's always remember our motivation, ok? Remember, academic life, class number one, the possibilities that you, the UNIVASP student, have. So, if you are in Denver or if you have a scholarship program, ou seja, se você tiver uma bolsa de estudos fora do Brasil, o que pode acontecer com você? You can participate, you can be in conferences and seminars, exchange programs, programas de intercâmbio, support and fund causes, ou seja, você pode trabalhar com a sua pesquisa e motivação para aquilo, os objetivos que você acredita que são as causes, ok? So, be part of a global community. Tudo isso que você está fazendo aqui no seu curso de graduação, ele não pode ser mostrado somente aqui no Brasil. It's more than time. Já passou da hora. A gente tem que usar a língua inglesa como a grade 2, uma ferramenta para que você be, ok? Part of a global community. And, again, go to science exhibitions and fairs and so on, ok? And, mas vamos lembrar, so far, class number two now. O que que nós vimos na class number one? Class number one, you visit your accommodation, remember that? Yes, the first time in your accommodation in Denver. After that, ok? What happened? You got to know your roommate. Você conheceu o seu roommate, ok? And, you set up some rules. So, how about today? E hoje? Quais são os nossos objetivos? What are our learning objectives? Come here with me. So, today, in this lesson, you will. One, get to know American currency and deal with ATM machine. American currency. We are talking about dollars, American money. ATM machine. Ah, a surprise. Eu vou deixar as professoras contarem para você daqui a pouquinho. After that, you'll be able to choose a cell phone plan, ok? Você vai escolher cell phone plan, um plano de celular, por quê? You were out. You were not in Brazil. So, it's necessary to communicate with friends, with family. So, a cell phone is essential. And, learn to pronounce words ending in S. That's very good pronunciation. And, to finish, you're going to learn how to use the imperative. Nós vamos trabalhar com o imperativo. E, para isso, nós temos duas convidadas muito especiais hoje, que são as professoras Márcia e Catherine. Então, Márcia e Catherine, welcome, ok? So, now, ladies, it's up to you. Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada, professora Simone e muito obrigada, Catherine, pela sua participação comigo também. Hi, everyone. Thanks, Márcia. Thanks, Simone, for inviting me again. And, thank you for being here with us. Alright. Your challenge today is choose a cell phone plan based on minutes for monthly calls. Então, o seu desafio é, então, escolher um plano de telefone baseado em, nos minutos, para, os minutos que você quer naquele mês. E-mail access and web surfing. Acesso aos e-mails e tempo que você pode surfar na internet. And messages per month. Quantas mensagens você poderá utilizar no seu pacote. Ok, so, let's see. Choosing a plan. There she is. Remember her? Yes, Melanie. Do you remember her? Of course. Melanie brings us some tips for choosing a cell phone plan. Let's watch her. Ideally, you want to use the phone that you already have, so you don't have to buy a new one, unless you want to buy a new one when you come to the United States. And then you need to make sure that it's either GSM or CDMA and that the carrier network is the same as your phone. Usually in Brazil, it's GSM, so you want to make sure you get a GSM phone if you'll take it back to Brazil. After that, you want to check your plan for how many minutes you might have, how much data you have, can you send text messages, is it unlimited? So, for data, you know, you're going to be using WhatsApp and Facebook, so make sure you get a lot of data. Well, very good. It's very nice to see Melanie, all right? Okay, so, as you could see, Melanie said, we have to think of the data, the minutes and the messages. Como vocês puderam ver, a Melanie sugeriu que pensemos sempre na quantidade de dados que vamos comprar, nos minutos e nas mensagens. Ela também mencionou algo sobre usar um telefone novo ou aquele que estamos levando na nossa viagem. Bem, para isso, temos também o auxílio deste website, whistle out. So, you go there, visit the website and then you can play with this. Você pode brincar com isso. And then you can compare different plans, different phones. Você pode comparar quantidades de dados, de minutos e aí você vai brincando lá, só mudando a barrinha e você vai ter lá, depois, várias opções de planos. Well, but what is the most important thing is how much it will cost. And then, Marcia, can you tell us what is the American currency? How do we deal with money? Ok, the American currency has few peculiarities because, of course, you talk about numbers like 5 cents, 10 cents and etc. When we are talking about coins. E é claro que os dinheiros americanos têm algumas peculiaridades. Quais são? Especialmente quando a gente fala sobre as moedas que podem ser, podemos nos referir a elas como 5 centavos, 10 centavos, mas elas também têm um nome. Esses centavos podem ter um nome, mas não se preocupe muito, porque, na verdade, com estrangeiros, eles tendem a usar os numerais ao invés dos nomes dessas moedas. Mas, só para que você não fique perdido, vamos dar uma olhada em quais são esses nomes? Well, the dollar coins are called dime, 10 cents, the penny, 1 cent, the nickel, 5 cents, the quarters, 25 cents, and the dollar coin, 100 cents. Ou seja, a moeda de 10 centavos se chama dime, a moeda de 1 centavo se chama penny, a moeda de 5 centavos é o nickel, a moeda de 25 centavos é o quarter, porque é um quarto de dólar, e a moeda de 1 dólar é easy, a dollar. Ok. Ah, Marcia, can you explain why do we have a size comparison between American coins? What's that? O tamanho da moeda é para que você a identifique com mais facilidade, porque, por exemplo, se você for ceguinho, como eu, você, às vezes, pode não conseguir enxergar que está escrito dime, ou que está escrito 10 cents. Então, como elas são de tamanhos diferentes, você as identifica mais fácil. É como as nossas moedas? Como as nossas moedas, exatamente, Catherine. Ok. Ah, nice. Bem, ah, uma outra questão, quando nós falamos de dinheiro, muitas vezes você vai usar palavras com S, como, por exemplo, cents, right? The thing is, in English, the S has different pronunciations. O S tem diferentes pronúncias. So, cents, S, pennies, Z, nickels, dimes, coins, and quarters, and dollars. Now, Catherine is going to show you some other pronunciation details that are very important in English. Alright, so let's see some other aspects of pronunciation. Okay, let's take the word sit, sentar. The pronunciation for it is sit. Como vocês podem ver, trouxemos para vocês auxílio visual de como pronunciar essa palavra. Esse auxílio estão sempre nos seus dicionários, você já deve ter visto. Se você observar, você verá que parte da palavra parece, ela leva, chega até um ponto que a pronúncia é parecida. Mas o que acontece quando pronunciamos errado? Pronto, passamos a mensagem errada. Então, é importante trabalhar a pronúncia. Sit, siri. Vamos ver outras palavras. For example, insert, inserir. Select, print. Não podemos dizer inserti, or selecti, or printi, porque são outras coisas. As pessoas não irão nos entender, porque a pronúncia certa seria insert, select, print. Card. We use this all the time. Credit, card. Mas não podemos dizer credit, card. Temos que dizer credit, card. Account. Conta, conta bancária. Bank account. Amount, quantia. Não podemos dizer amount. Temos que parar no T. Amount. Exit. Vemos essa palavra o tempo todo, mas não podemos dizer exit. Temos que dizer exit. Receipt. Que é aquela tarjeta que sempre recebemos após uma compra ou quando tiramos um extrato bancário. And wallet, carteira. Wallet. T mudo, wallet. So we're going to watch a video where you're going to listen to these words. Pay attention on how the person is going to pronounce these words. Ok? Vocês vão assistir a um video no qual vocês vão aprender a usar a máquina e ao mesmo tempo prestar atenção como a pessoa dá a instrução e pronuncia essas palavras. Ok? Insert your card into the ATM, as shown. Type in your PIN. Make sure no one is watching you. Select Withdraw. Select which account you would like to withdraw from. And then select the amount of money you would like to withdraw. Ok? Select Exit, Print Receipt. Take your card. Take your money. And take your receipt. Put everything into your wallet. Did you like it? I hope so. Marcia, can you tell us about the instructions? Ok, now we are going to use these words into instructions on how to operate an ATM. Agora a gente vai usar essas palavras que a Catherine apresentou para vocês em instruções em como usar um caixa automático. First, you insert your card, as shown. Then, you enter your PIN. You select Withdraw. You select the account. You select the amount. You select Exit to print the receipt. Take your card. Take your money. And take your receipt. And put everything into your wallet. Essas instruções foram todas, esses verbos, essas instruções foram todas escritas no modo imperativo. E para que nós usamos o imperativo? The imperative is used for giving orders, dar ordens, making suggestions, fazer sugestões, e to encourage people to do things. E encorajar as pessoas a fazer alguma coisa. Então, quando eu estou dando uma ordem, por exemplo, Come here, Potter, now. Quando eu estou fazendo uma sugestão, just relax. Quando eu estou encorajando alguém, trust me. Acredite em mim. It has exactly the same form as the infinitive without to. Negative imperatives are constructed with do not. Ou seja, tem exatamente a forma do modo infinitivo. E quando eu quiser fazer um imperativo na negativa, é só acrescentar do not. Don't worry. Do not worry. It was a pleasure to be with you here today. And see you soon. Bye. Thanks, guys. It was nice to be here with you again. Now, Simone. Então, para a gente encerrar a nossa videoaula de hoje, Let's remember, vamos dar uma olhadinha em quais foram os nossos objetivos de aprendizagem. Come here with me again. So, in this class, you became familiar with the American currency and ATM machine. Now you know. Agora você sabe o que é uma ATM machine, right? And were able to choose a cell phone plan. Great. Learned some pronunciation. And to finish, learned to use the imperative. Isso tudo aconteceu com a participação das nossas convidadas, a professora Márcia e a professora Catherine. So, agradeço muito a vocês, professoras, a participação na videoaula de hoje. E mais ainda a você, aluno da Univesp, que está compartilhando conosco toda essa possibilidade de aprendizagem. So, again, I thank you very much and see you pretty soon. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho